Lá no bairro onde eu moro não tem água encanada Mas tem uma bica d'água ou me arrumo na morada Tem uma menina linda que é uma coisinha rica Meu coração me abraça quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da cerca da horta onde eu converso com ela Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica Meu coração me abraça quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica